Tô de boa nesse dia, faço money no app Quem me deu só alegria, tentando fazer mais cash O clean outfit, lança vibe, manda um feat Se pá até vira hit, hit na cara deu tilt Eu tô tipo Mario, farmando muito dinheiro Eu não sou otário, vou conquistar o mundo inteiro Sem trapacear eu vou, vou vencer com honestidade Mesmo se der game over eu ganho maturidade Tô de boa nesse dia, faço money no app Quem me deu só alegria, tentando fazer mais cash O clean outfit, lança vibe, manda um feat Se pá até vira hit, hit na cara deu tilt Eu tô feliz, sou nordestino De campina grande, tenho estilo Eu tô de boa, então vaza No jogo e na vida, necessita de um restante Evita minha fadiga, controla a ansiedade É preciso ter domínio pra não me viciar Se eu jogar o tempo todo, vou deixar a vida passar Tô de boa nesse dia, faço money no app Quem me deu só alegria, tentando fazer mais cash O clean outfit, lança vibe, manda um feat Se pá até vira hit, vai vira hit Tô de boa nesse dia Faço money no app Quem me deu só alegria, tentando fazer mais cash O clean outfit, lança vibe, manda um feat Se pá até vira hit, na cara deu tilt Yeah, 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 yeah Tiverte mano, pula aí, pula aí Yeah, yeah, let's go Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tiverte mano, pula aí Tiverte mano, pula aí Tiverte mano, pula aí